Você que quer um imóvel acessível e não quer ir para o apartamento, a Eleven Corporadora tem um imóvel certo para você. São casas de 65 metros quadrados a 100 metros quadrados, dispondo de preços de R$ 199 mil até R$ 299 mil. E tudo isso com o padrão da Eleven Corporadora. E qual é o padrão da Eleven Corporadora? A Eleven Corporadora tem como padrão a qualidade, a qualidade em todos os itens que a gente coloca nas nossas obras. Itens como aberturas automatizadas, porcelanato classe A, espera para água quente, espera para split, gesto, iluminação e LED. São itens básicos nas nossas obras, inclusive nessas com preço acessível. Aqui no loteamento Quinta da Valdista são terrenos a partir de 300 metros quadrados, todos os planos que vocês podem ver. Comprestos a partir de R$ 130 mil. Onde nós temos duas opções de negócio para você. Ou você vai até Munique Imóveis e compra os terrenos como investimento ou construção, enfim. Ou, juntamente com a parceria da Eleven Corporadora com a Munique Imóveis, você compra o terreno e a Eleven Corporadora faz tudo para você. Encaminha projeto na prefeitura, faz projeto arquitetônico, do jeitinho que você gosta. E no melhor, do padrão da Eleven Corporadora. Então, gente, é isso aí. Aguardo vocês na Munique Imóveis para juntos solucionar o problema de vocês. Seja as casas prontas, seja os terrenos ou as construções novas. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto